olá meus amigos do youtube gostaria de agradecer a todos pelas amizades pelas curtidas por tudo porque se inscrever no canal por tudo obrigado a tudo hoje vou mostrar pra vocês a multiplicação aqui dos cataceto consegui multiplicar 10 mudas ainda ficou alguns ainda que ainda não tirei a muda consegui fazer essa multiplicação que eu aprendi no youtube que quando está soltando broto quando está soltando broto agora depois da dormência que ela solta o broto que aí é hora de tirar tirar o pseudobulbo com o broto fazer a muda então eu consegui multiplicar fazer 10 10 mudas aqui vou mostrar pra vocês eu vou tirar a muda vou mostrar pra vocês e vou preparar a plantar aqui ó drenagem vou usar como drenagem isopor pedra e caco de caco de telha isso vou usar como substrato carvão coco espuma e casca de casca de casca de ip aqui desse vaso eu vou tirar em 3 3 broto aqui 3 é um pseudobulbo com broto 3 aqui no caso se tiver deixar no caso tem que deixar pelo menos 2 você tira tira um pseudobulbo mais broto e deixa 2 2 pseudobulbo então vou tirar cortar fazer o corte passar canela em pó agora tirei consegui tirar 3 broto 3 broto vou plantar os 3 juntos porque eu quero que ela fica fica torceira né ardei aqui ó já cortei você canela em pó ela saiu com carvão cruzada na raiz eu não vou tirar ela pra não estressar ela vai ficar deixar aqui ali pra não estressar vai quebrar a raiz tirei aqui ó tá com as raiz isso ó e passei canela em pó no corte aqui ó eu lugar que eu tirei o corte coloquei a canela em pó e coloquei um pouquinho de substrato aqui pra não ficar vazio mas eu deixei o mesmo substrato também pra não estressar não troquei o substrato não que já vai já vai testar de fazer o corte então vou deixar com esse mesmo substrato pra não estressar a planta eu vou usar aqui pra me plantar garrafão garrafão de vinho cortado e furado furado na lateral e as borda as borda também ó então eu vou usar como eu já disse eu vou usar uma parte de drenagem vou usar aqui ó duas partes de substrato colocar aqui casca de pê casca de pê casca de pê casca de pê e uma parte de espuma assim assim da também vou usar como drenagem a pedra pedra brita tô usando com a medida mão a mão um punhado de pedra brita tá dois de substrato agora vou usar o carvão o carro casca de coco casca de coco e o carvão também tem aqui a drenagem a telha a telha ou tijolo a telha ou tijolo agora que eu 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 coloquei o seu do burro aqui com broto e vou acabar de preencher com substrato e aí eu tô ensinando para vocês que é porque deu certo eu agradeço a pessoa que postou aquele vídeo lá que eu aprendi, e é assim, a gente vai aprendendo, e a gente não pode ficar só pra gente, tem que repassar, não seria egoísmo da minha parte não ensinar também pra vocês, eu consegui multiplicar meus cataceto, fazer 10 muda, então estou passando pra vocês, foi muito bom pra mim, espero que vocês também aproveitem essa dica, tchau até a próxima.